Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Bukerang apresenta Bora lá! Assuma a liderança! 22 estratégias para chegar ao topo Um livro de Pedro Camargo Narração Leobaldo Prado 1. Aproveite o sol da manhã e faça a sua empresa brilhar Muitas pessoas sentem que fazem o seu melhor pela manhã. São mais focados neste período. Tem um autocontrole maior, logo cedo e depois vai se esgotando. Pesquisadores descobriram que nós somos, na verdade, mais felizes no período da manhã. A pesquisa foi feita através das mensagens do Twitter por todo o planeta e publicada na revista Science. Pesquisadores descobriram que pela manhã usamos palavras como fantástico e super e seus sinônimos entre as 6 e as 9 da manhã. Depois disso, as mensagens se tornam mais irritadas e pesadas, até atingir o pico às 16 horas. Neste momento, palavras como perturbar, amular, prevalecem. Em outras palavras, depois das 16 horas, não só você é suscetível a ser menos disciplinado, mas também não é muito feliz e este não é o melhor momento para fazer reuniões estratégicas ou tomar decisões importantes. Isso tudo tem relação com o ciclo cicardiano das pessoas. Nossos hormônios estão em alta no início da manhã. Testes realizados anteriormente por pesquisadores em neurociência mostraram que as pessoas estão muito mais predispostas e propensas a experimentar coisas novas logo no começo da manhã, quando os níveis de dopamina estão lá em cima e não no final da tarde, quando estão baixos. A explicação para tudo isso é simples. As mudanças comportamentais do ser humano ocorrem de acordo com o tal ciclo cicardiano, um ritmo de 24 horas, porque o sistema nervoso se desenvolveu em função das demandas de variações de tempo relacionadas ao ciclo claro-escuro e a melatonina, produzida por uma glândula no cérebro chamada pineal. Age como um transutor neuroendócrino, ou seja, ela transforma as informações externas referentes ao ciclo noite e dia em sinais bioquímicos que modulam nosso comportamento. Pois é, e a relação da melatonina com a dopamina é de inibição. Quando cai à noite, aumenta-se no nível de melatonina que faz diminuir os níveis de neurotransmissores, dentre eles a dopamina, e quando chega amanhã, ocorre o contrário. Isso acontece porque a melatonina inibe a liberação desta química cerebral. Se você é um chefe e lidera uma equipe, não invente reunião no período da tarde só para dizer que está trabalhando e demonstrar que está de olho. Nem reúna seus gerentes para decisões estratégicas da empresa. Reunião decisiva é bom pela manhã, quando os hormônios e neurotransmissores estão bombando. Aproveite as manhãs, pois as ideias vão surgir e a sua empresa vai brilhar à luz do sol matinal. Além do mais, neste período produtivo, você tira o seu colaborador do Facebook, Twitter, LinkedIn, SlideShare e outras redes sociais que podem dispersar o gás matinal. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! 1. Aproveite o sol da manhã e faça a sua empresa brilhar. Muitas pessoas sentem que fazem o seu melhor pela manhã. São mais focados neste período. Tem um autocontrole maior, logo cedo e depois vai se esgotando. Pesquisadores descobriram que nós somos, na verdade, mais felizes no período da manhã. A pesquisa foi feita através das mensagens do Twitter por todo o planeta e publicada na revista Science. Pesquisadores descobriram que pela manhã usamos palavras como fantástico e super e seus sinônimos entre as 6 e as 9 da manhã. Depois disso, as mensagens se tornam mais irritadas e pesadas até atingir o pico às 16 horas. Neste momento, palavras como perturbar, amular, prevalecem. Em outras palavras, depois das 16 horas, não só você é suscetível a ser menos disciplinado, mas também não é muito feliz. E este não é o melhor momento para fazer reuniões estratégicas ou tomar decisões importantes. Isso tudo tem relação com o ciclo cicardiano das pessoas. Nossos hormônios estão em alta no início da manhã. Testes realizados anteriormente por pesquisadores em neurociência mostraram que as pessoas estão muito mais predispostas e propensas a experimentar coisas novas logo no começo da manhã, quando os níveis de dopamina estão lá em cima, e não no final da tarde, quando estão baixos. A explicação para tudo isso é simples. As mudanças comportamentais do ser humano ocorrem de acordo com o tal ciclo cicardiano, um ritmo de 24 horas, porque o sistema nervoso se desenvolveu em função das demandas de variações de tempo relacionadas ao ciclo claro-escuro e a melatonina, produzida por uma glândula no cérebro chamada pineal. Age como um transutor neuroendócrino, ou seja, ela transforma as informações externas referentes ao ciclo noite e dia em sinais bioquímicos que modulam nosso comportamento. Pois é, e a relação da melatonina com a dopamina é de inibição. Quando cai à noite, aumenta-se no nível de melatonina que faz diminuir os níveis de neurotransmissores, dentre eles a dopamina, e quando chega amanhã, ocorre o contrário. Isso acontece porque a melatonina inibe a liberação desta química cerebral. Se você é um chefe e lidera uma equipe, não invente reunião no período da tarde só para dizer que está trabalhando e demonstrar que está de olho. Nem reúna seus gerentes para decisões estratégicas da empresa. Reunião decisiva é bom pela manhã, quando os hormônios e neurotransmissores estão bombando. Aproveite as manhãs, pois as ideias vão surgir e a sua empresa vai brilhar à luz do sol matinal. Além do mais, neste período produtivo, você tira o seu colaborador do Facebook, Twitter, LinkedIn, SlideShare e outras redes sociais que podem dispersar o gás matinal. 2. Boca maldita. Come o que quer e diz o que não quer. Se, como dizem os nutricionistas, que você é o que você come, este artigo vai te deixar de boca aberta. Os consumidores de ácidos graxos trans são mais agressivos e propensos à depressão. Ou seja, loucos por fast food que consomem gordura trans têm comportamentos adversos que afetam as outras pessoas que estão à sua volta, em casa, e os colegas de trabalho. Portanto, veja bem o que vai comer no almoço de negócios. As gorduras trans têm sido associadas com a doença cardiovascular, colesterol elevado, disfunção metabólica, resistência à insulina, inflamação, obesidade e diminuição da saúde geral. Uma ligação entre gorduras trans e depressão também tem sido relatada em pesquisas, bem como a sua relação com a aprendizagem e a memória, que vão diminuindo conforme a ingestão destas substâncias nocivas. Pois é, RH vai ter que entender de química alimentar para mudar hábitos de consumo dos colaboradores que têm tais comportamentos e que podem vir a prejudicar o grupo de trabalho. Um estudo observacional feito entre 1999 e 2004, publicado na PLOS One, site científico, observou e avaliou mil homens e mulheres com idade média de cinquenta e poucos anos. É bom que se esclareça que nenhum deles tinha histórico extremo de colesterol, diabetes, câncer ou mesmo doenças cardíacas quando foram pesquisados. E o consumo médio diário de ácidos graxos dos participantes foi de 3,49 gramas. Coletaram-se então informações sobre impaciência, irritabilidade e agressão destes sujeitos. E o resultado foi? As pessoas que consumiam mais gorduras trans tiveram pontuações mais altas em comportamentos adversos como os citados acima. E a associação vale para ambos os sexos, grupos étnicos e em todas as faixas etárias pesquisadas. Os tais ácidos gordos trans também são conhecidos como ácidos gordos insaturados. E pasmem, eles raramente são encontrados ou correm na natureza. Embora alguns tipos são encontrados em leite e carne de vaca. Em geral, as gorduras trans são o resultado da produção de alimentos e são predominantes em salgadinhos, fast foods, frituras e assados. Os ácidos graxos trans, seja natural ou artificialmente produzida, têm essencialmente nenhum valor nutritivo e não são necessárias para a saúde humana. Na indústria alimentícia comercial, gorduras trans proporcionam uma vida de prateleira maior para os produtos e provocam o vício por gordura que é natural do ser humano. Atualmente, a regulação e a atenção do público diminuíram significativamente a quantidade de gordura trans utilizada na indústria de alimentos. Antes de 2006, um sanduíche de fast food provavelmente continha até 10 gramas de gordura trans. Mas o suportável deve chegar a 0,5 grama por porção. E tem alimentos rotulados como livre de gordura, que ainda pode conter 0,49 gramas por porção. O estudo foi observacional e usado apenas como recordação subjetiva alimentícia e comportamental para avaliar as associações entre os dois. No entanto, ele serve como mais um lembrete dos perigos de alimentos processados. As tentativas de limitar a ingestão de ácidos graxos trans, seja através da regulamentação ou escolha pessoal ou de longo alcance de saúde pública. Quem sabe isso não pode ser uma política da sua empresa? Oferecendo lanches saudáveis aos colaboradores ou mesmo pública, isto é, proibindo alimentos com gorduras trans nas escolas, diminui-se a violência e a intolerância. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.